Muitas vezes eu fiz escolhas erradas Muitas vezes eu olhei onde não devia olhar Muitas vezes eu trilhei os meus caminhos e me frustrei Eu só me enganava E nada encontrava vida Decidi então para Cristo olhar E aos pés do Pai clamar Então Cristo me deu uma nova vida Eu trilhei o Seu caminho e não mais os meus Conheci a agradável, perfeita e boa vontade do Pai pra mim Eu só me alegrava Em Cristo encontrei a vida Decidi então para Cristo olhar E aos pés do Pai permanecer Deus me fez nova criatura, me fez filho amado Nos deu uma nova chance Assim nos mostrou a vida Ele é meu rei Aquele que morreu por mim Aquele que nos resgatou Muitas vezes eu fiz escolhas erradas Muitas vezes eu fiz escolhas erradas Muitas vezes eu olhei onde não devia olhar Muitas vezes eu trilhei os meus caminhos e me frustrei Eu só me enganava Eu só me enganava E nada encontrava vida Decidi então para Cristo olhar E aos pés do Pai clamar Então Cristo me deu uma nova vida Eu trilhei o Seu caminho e não mais os meus Eu só me enganava Conheci a agradável, perfeita e boa vontade do Pai pra mim Eu só me alegrava Em Cristo encontrei a vida Decidi então para Cristo olhar E aos pés do Pai permanecer Deus me fez nova criatura Me fez filho amado Nos deu uma nova chance Nos mostrou a vida Ele é meu rei Ele é o meu Senhor Aquele que morreu por mim Aquele que nos resgatou Deus me fez nova criatura Me fez filho amado Nos deu uma nova chance Nos mostrou a vida Ele é meu rei Ele é o meu Senhor Aquele que morreu por mim Aquele que nos resgatou Ele é meu rei Ele é o meu Senhor Aquele que morreu por mim Aquele que nos resgatou Ele é o meu rei Ele é o meu Senhor Aquele que morreu por mim Aquele que nos resgatou Amém